Eu acredito que durante essa pandemia, as pessoas em geral estão se sentindo extremamente solitárias. Agora, quando a gente fala do borderline, que já tem essa solidão como algo constante, diário, essa solidão está muito amplificada, obviamente. Quando a gente fala dessa solidão do borderline, na verdade é uma solidão que é muito longínqua. É uma solidão que se iniciou lá atrás e que ele traz, ele carrega essa solidão o tempo todo. E por que isso? Porque como ele tem essa não percepção do self, desse quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero de verdade, Então, isso traz, quando a gente não tem essa compreensão de quem a gente é de verdade, isso automaticamente gera uma sensação de solidão. E por quê? Porque gera uma sensação de necessidade de um outro para que eu tenha, de certa forma, elementos do outro que me adicionem, que me completem, que preencham essa sensação de vazio, de solidão e que eu me sinta menos solitária ao lado de pessoas, no sentido de presença física mesmo, certo? Por isso, essa pandemia que está realmente... A gente não tem como ter novos contatos, fazer novas amizades, mesmo antigas amizades, né? A gente tem que aguardar até isso tudo passar. O borderline tem esse sentido realmente muito solitário. E aí, é importante esse momento para uma percepção desse self, né? No momento em que eu me encontro solitário, de fato, é o momento que eu mais tenho possibilidades de me enxergar. É muito mais fácil eu me enxergar num momento de solidão do que num momento em que eu esteja cercada com 20 colegas num bar. Nesse momento de solidão, perceba-se. Perceba-se e preencha-se. Muitas vezes, pequenas coisas do dia a dia podem te ajudar, certo? Tente sentir realmente coisas que você sente que você possa gostar ou que você saiba e tenha essa certeza de que você goste. E pratique essas coisas, né? Não precisam ser coisas muito grandes, mas podem ser coisas pequenas. O fazer coisas nos conecta a nós mesmos. Nos dá uma sensação de ação, né? De pulsão de vida, de eu pertenço porque eu faço. Então, é muito importante essa percepção do que é que eu posso fazer para me sentir um ser que produz. E quando eu falo produz, gente, é produz no sentido de estar estudando ou estar assistindo uma série que eu gosto, ou estar lendo um livro, ou estar praticando um exercício físico, ou estar escrevendo um livro, um diário. Não importa, certo? Eu acho que é o produzir no sentido de sentir que eu sou capaz de fazer. E é isso, é algo que o borderline realmente, ele fica nessa questão dessa incapacidade do fazer. E a solidão aumenta, porque muitas vezes ele tem vontade de fazer alguma coisa, mas não faz por uma sensação de incapacidade de fazer. Então, comece a praticar no seu dia a dia pequenas ações e perceba essa mudança na solidão. Perceba-se, conforme você vai se conectando com essas pequenas ações, como é que essa solidão vai se transformando? Você vai perceber que provavelmente ela vai diminuir. Certo? Vamos praticar sempre aí o autoconhecimento e essa descoberta do self, desse quem eu sou de verdade. Um beijo, pessoal!